E fala galera, eu sou o Jotair, tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile, sejam todos muito bem-vindos ao meu humilde canal. Cara, e hoje vamos analisar os destaques dessa semana, os próximos clubes selections, os iconic moments, os jogadores em destaque em geral. Então agora vocês vão ver, será que vale a pena contratar todos esses jogadores mesmo? Será que as minhas moedas vão valer a pena ser gastas com esses caras? Você vai conferir tudo isso agora no vídeo de análise completa desses jogadores. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais. Arroba Jotair Esportes é meu Instagram e também o meu Twitter. Me segue também na página do Face, o link tá na descrição. Então caras, sem mais enrolações agora, bora pro vídeo. Bom galera, aqui é o seguinte, vocês já estão cansados de saber quem são os destaques e os próximos clubes selections. Mas caso você não saiba, não entrou no jogo ainda, tá baixando o jogo, é novato. Chegou aí o Luiz Alberto, o Ananal, o Thiago, o Thomas Miller, o Insigne, Stones, Barella, Mount, o Malen, o Luke Shaw e o Kuzawa. São os jogadores em destaque dessa semana. Os jogadores clubes selections são o Arsenal e também Manchester United. Trazendo a Balmeyang, Lennon, Nicolas Pepe, Lacazette, Dani Sebadius, Hector Bellerin, Gabriel Magalhães, Raul de Insaka. Lembrando que um desses caras aqui vem como jogador por eFootball Points e cogita-se que seja o Dani Sebadius, né? Cogita-se aí que seja ele o jogador que venha aí como destaque pra comprar por eFootball Points. Já do lado do United tem o De Gea, Bruno Fernandes, Martial, Wambi, Saka, Maguire, Lindelof, Rashford, Greenwood e McTominay. Beleza? Pelo lado do United, cogita-se que seja o Rashford. Não sabemos ainda, não temos certeza. Espero notícias aí, informações oficiais pra trazer pra vocês daqui pra o domingo antes deles chegarem. E dessa vez eles só vão chegar a partir das 23 horas, quase na segunda. Isso mesmo, pessoal. Não vão ser mais de 9 horas. Os destaques vão mudar também a hora que vão chegar no domingo a partir das 23 horas agora. Beleza, galera? Clube Selection do São Paulo. Desse daqui, os jogadores dos Clube Selection do São Paulo vêm o Dani Alves, Thiago Volpe, Reinaldo, Brennan, Igor Gomes, Tietê, Diego Costa e Gabriel Sara. Vêm também aí no Ligue 1, Fan Choice, Neymar, Benyeder, Depay, Kosioni, Dolberg, Lafonte, Traoré, Camara, Camavinga, Delorte, Renato Sanches, Mamá Balde, Chorre, Deo, Sissoko, Nian, Laporte, Camara, o outro Camara com C, Do Corrê e Monier. Esses são os jogadores aí. Vamos começar a análise aqui pelos destaques da semana. Será que tem algum tópico que vale a pena a gente buscar? Bora ver agora. Começando aqui, pessoal, com o Luiz Alberto. Luiz Alberto é uma cartinha muito boa, tá? Uma cartinha bem legal, bem bacana, tá? O Luiz Alberto tem uma boa ficha de passe. Passe bem preciso. Passe rasteiro 99, passe alto 94. Chuto colocado não é tão bom, mas é razoável. 87, tem uma curva 90, né? Juntando o chuto colocado com a curva, ele bate bem na bola pra caramba. Tem um bom passe ali no meio. Não tem muita velocidade, tem uma boa resistência 90, tá? E, caras, ele tem um talento ofensivo até fraco, a finalização também fraca. Tem uma boa força do chute, um bom controle de bola, drible razoável e a condução firme também é muito boa. E o equilíbrio não é tanto, ou seja, é um cara mais pra passar ali no meio mesmo. A contenção do Luiz Alberto é meio ruim, ou seja, é um cara mais de passe mesmo. É um cara mais de infiltração ali, beleza? É um clássico camisa 10, na verdade, é o modelo de jogo dele. É um cara que realmente é pra colocar os seus companheiros na cara do gol. É um cara pra cruzamento, é um cara pra batida de bola parada também, porque ele tem um chuto colocado de 87, já é razoável pra batida de bola. Mas, assim, existem jogadores melhores, né? Pra você gastar atrás do Luiz Alberto aí não compensa. Existem jogadores bem melhores que ele, mas a ficha é até equilibrada, tá, pessoal? Ele não tem defensividade, porém, ele ainda vai atrapalhar um pouco ali no meio. Porém, eu assim, acho ainda, e não vale a pena ir em busca do Luiz Alberto. É uma cartinha legal? É uma cartinha legal. Tem um passo bom, tá? Bom, boa controle de bola por ali, boa condução, tá? Mas, é só isso, beleza? Vem também aí o Onaná. Cara, eu tirei o Onaná e o Onaná, ele veio bem apelão, tá, pessoal? Ele veio bem apelão. Talento de goleiro 99, firmeza ali 96, afastamento de bola 97, reflexo e alcance do goleiro 99. O Onaná tem a impulsão 94. É um goleiro que não é baixinho, nem também muito lá altão. Como assim goleiro baixinho? Bom, tem goleiros de 1,88m, 1,86m. A gente considera isso baixinho. Geralmente, goleiro de 1,90m, assim como o Onaná, é os goleiros na média, né? São os goleiros, assim, que têm uma estatura legal e bom, digamos assim, bom salto pra defesa, né? Então, mano, o Onaná é um bom goleiro, tá? E bem apelão. E vai valer muito a pena usar, pois vai estar condição A. Então, top demais pra quem não tem um goleiro. Vale a pena demais esse Onaná. Tiago, meia de ligação. A ficha do Tiago, ela não condiz com a gameplay dele. Tem um bom passe alto e rasteiro, velocidade não é tanta, tem um controle de bola, drible, condução e equilíbrio. Se você pegar assim pela ficha do Tiago, você vai dizer, nossa, que cara horrível. Mas a gameplay do Tiago, ela é excelente, cara. É excelente a gameplay do Tiago. Ele tem uma ficha defensiva aqui muito ruim, porém o cara é muito bom ali no meio, é um monstro. E essa cartinha do Tiago especial, ela veio também bem top, tá? Ela veio bem top. Ele é o orquestrador ali no meio, tá? É um cara que, pra dar o passe ali, ele também destrói as jogadas. Dá pra jogar com ele de meio atacante também e de volante. O Tiago é bem versátil. Cartinha muito boa pra obter. Vale a pena. Thomas Miller. O Thomas Miller, ele é legal, cara. Essa cartinha do Thomas Miller, apesar de pegar só 93, ela veio com talento ofensivo 99, finalização 93, força do chute 88, tá? Frequência com o pé ruim. 3. E a precisão também é 3. O cara joga muito bem ali de meio atacante também, pegando 92, de centroavante 92, de segundo atacante 93, tá? Que é onde ele desenvolve melhor. Tem uma cabeçada 88, impulsão 89, razoável. Bom passe rasteiro, passe alto 86. Uma velocidade razoável, 86, não tem muita aceleração. Resistência 93. É um jogador de puxar a marcação. Como assim? Ele é aquele cara que ele se infiltra sempre levando alguém com ele. Ou seja, sempre abre espaço na zaga do adversário. O Thomas Miller é muito legal. Beleza? Vem também aí o Insigne. O Insigne veio com a ficha dessa vez legal. O Insigne é bem baixinho, mano. O Insigne tem 1,63m. Muito pequenininho. Boa velocidade e aceleração, boa resistência, bom passe alto e rasteiro, bom chute colocado, boa curva, controle de bola, drible, condução e equilíbrio, talento ofensivo 90. Finalização e força do chute estão fracas e as pernas são ruins aí pra chutar também precisão. E o chute tá fraco também. Porém, é um cara ali pra concluir a jogada, né? E também dá um passe muito bom. Ou seja, o Insigne também vai ser armador. É um cara muito bom. Eu vi com uma ficha bem legal essa ficha do Insigne. Bom ponta pra quem joga com ponta. Esse Insigne vale a pena demais. Vem também o Stones, zagueirão. E aí a gente vai pra ficha do Stones. Bola por cima, tá? Cabeçado 88, impulsão 94. Cabeçado 88 é um deus nos acuda. O jogador com pouco cabeceio é muito complicado hoje em dia, né? Lançamento é um deus nos acuda. Tem um bom talento defensivo. A impulsão é até legal. A cabeçada deixa a desejar um pouco. Tem um bom desarme e agressividade. É uma ficha razoável, tá? Mas eu esperava mais dessa cartinha. 93 de over pra essa cartinha. Tá legal, porém, aqui a ficha técnica deveria pegar mais ou menos 94 de desarme e 94 de agressividade. Eu achava que tava legal aqui, mas tudo bem. É uma cartinha razoável, dá pra usar. Velocidade 85, 88 contato físico, resistência 90. Vale a pena? Se você não tem um jogador zagueiro top, vale a pena. Se você já tem, não adianta. Porque é um jogador abaixo de muitos outros. Vem também o Barella. O Barella, assim como vários jogadores, é bem equilibrado. Tem uma boa agressividade, desarme ali no meio, vai desarmar muitas jogadas. Também arma jogada, tem um bom passe rasteiro, um passe alto razoável. Uma boa velocidade, uma aceleração também. Uma resistência incrível, 95, corre o jogo todo. Bom controle, bola, drible, condução e equilíbrio. Pega 94, tem uma ficha razoável. Uma ficha legal, toda equilibrada. É um cara orquestrador ali no meio. É um meia versátil. É um cara legal ali pra você obter. E sim, o Barella é top. Vale a pena? Vale sim a pena. Mas existem jogadores bem melhores como meio de ligação, com certeza, e com a ficha melhor. Mas esse Barella aqui, se você pegar, vai servir demais. Não vale a pena ir em busca dele. Mas, se você pegar aí no meio, vale a pena colocar no time, né? Se você não tem outro jogador. Vem também o Mesão Malte. O Mesão Malte não é aquele Mesão Malte 97 que a gente tinha. Mas tem um bom talento ofensivo, finalização 90, chuta bem com as duas pernas. Controle de bola, drible, condução, um equilíbrio legal. Um bom passe alto e rasteiro, chute colocado e curva muito bons. Não tem muita velocidade, mas a aceleração é até legal. Resistência 91 e é um armador criativo. Dá pra jogar com ele também de meia ligação, porém perde um pouco de over. Prefiro ele de meia atacante mesmo. Acho muito bom o Mesão Malte. Principalmente no chute de fora da área. É incrível, muito bom mesmo. Essa cartinha vale muito a pena. Vem também o Malen. A Konami colocou o Malen aí lá pra cima, meu amigo. Ele é 79, tá? Foi pra 87 e vai a 96, cara. Esse jogador veio insano. 93 de talento ofensivo, finalização 93, força do chute 88. Controle de bola, drible, condução e equilíbrio bons. Um bom passe rasteiro. Geralmente o centroavante não tem bom passe. Cabeçada não é legal. Uma impulsão 88 até mais ou menos. Beleza, boa velocidade, aceleração. Contato físico ele tem também. Apesar de ser um centroavante, assim, geralmente ele não tem muito contato físico. Diferentemente, assim, de alguns como o Lukaku. Ele tem até um contato físico razoável. Tem uma resistência aí baixa pra um cara de 21 anos. Mas é isso, cara. Tem uma resistência baixa ele, pra mim, na minha opinião. Mas o Malen veio bem apelão, usável. E sim, vale a pena ir em busca. Vem também o Luxon. Luxon lateral esquerdo. O Luxon aí, boa velocidade, aceleração, agressividade, talento defensivo, contato físico, resistência. O Luxon é um lateral muito bom pra se usar. Um lateral com defesa. A defensividade dele tá legal. Boa velocidade pra fazer cobertura. E ele é um zagueiro ofensivo. Então tem que ter cuidado aí, pois o Luxon, ele sobe, né? Sobe bastante na parte ofensiva. E aí você pode tomar bola nas costas. Tem que ter cuidado. Vem também o Kuzawa, outro lateral esquerdo. E o Kuzawa aqui, mano, é aquilo, né, velho? O Kuzawa também tem uma ficha até legal. Porém, deixa a desejar em alguns aspectos. Talento defensivo dele é fraco. Desarme é fraco. Agressividade até legal. Velocidade e aceleração legais ali pra um lateral. Controle de bola drible ali, ele tem também. Porém, o Luxon dá de 10x0 nele, né, mano? Com um talento defensivo mais legal, mais desarme. Agressividade ali, mais velocidade e aceleração. Tá? Pra mim, o Luxon bem melhor do que o Kuzawa. O Luxon vale muito mais a pena. O Kuzawa não. Beleza? Agora nós vamos de Club Selections, pessoal. Isso mesmo. Os Club Selections começando pelo Arsenal. Ao Balmeyang vai pegar 96. Vai vir uma cartinha bem legal e apelona. Cartinha do Albalmeyang, ó. 99 de talento ofensivo. 93 de finalização. Força do Chute, 86. Tá fraco? Tá fraco pra indiferença dos outros Albalmeyang que a gente já viu. Controle de bola, drible e condução tão legais. Equilíbrio não tanto, né? Cabeçada 84 é fraco no cabeceio. Porém, é um peste pra fazer gol de cabeça. O Albalmeyang pode crer. Tem uma boa velocidade. 99 e aceleração também. 99 e resistência 90. É um artilheiro nato. Ou seja, ele incomoda demais. Leno, 93. E a ficha do Leno, cara? É aquilo, né? 97 de firmeza do goleiro. Afastamento de bola. Cara, impulsão 90. É muito ruim esse Leno, cara. Na moral, não vale a pena, não. Vem também o Nicolás Pepe. Nicolás Pepe. MLD. Nicolás Pepe que já foi ponta, né, mano? E agora tá de MLD. Também dá pra jogar de ponta. Ele fica 92. Talvez colocando aprimoramento de posição ele suba. Mas tem um talento ofensivo bom. Finalização e força do chute. Legais. Não chuta bem com a perna ruim. Tem um bom controle de bola, drible, condução e equilíbrio razoável. Tá bacana demais essa ficha até aqui. Passe rasteiro é ruim. O passe alto é bom. Tá? Chute colocado bom. É uma curva razoável. Boa velocidade também, 97. Aceleração 99. Também boa resistência. Ala produtivo. É um cara ali muito decisivo na frente pro ataque. Muito bom. A pena que de MLD mata um pouco a gameplay dele. Mas é um bom jogador esse Nicolás Pepe. Já foi bastante apelão também. Continua apelão. Vale a pena demais. Lacazette. Lacazette também é meio artilheiro, né? Lacazette também é meio artilheiro. Ele tá com boa velocidade e aceleração razoáveis pra ele. Ele não tem muito isso, mas tá até legal. O Lacazette. Tá? Cabeçada ruim. Impulsão ruim. Passe rasteiro ruim. Passe alto ruim. Controle de bola, drible, condução e equilíbrio ali. Tá legal. Talento ofensivo. Finalização forçada do chute. Vale a pena ainda esse Lacazette, cara. Tá bem apelão. Apesar de não ser igual aqueles outros Lacazette que vieram antes. Mas esse aqui tá bacana. Dá pra obter sim. Vem também o Dani Sebadius. O cara cogitado pra ser o jogador do E-Football Point. O cara cogitado pra ser o jogador que a gente vai conseguir trocar por E-Football Point. Ó. Força do chute legal. Não é bom no talento ofensivo. Pois ele é um medo de ligação. Podendo jogar de meio atacante e volante também ali. Tá? O Dani Sebadius. Tem uma ficha técnica razoável. Bom controle de bola, drible, condução e equilíbrio razoáveis. Bom passe alto e rasteiro. Velocidade não é boa. Aceleração tá legal. Contato físico ruim. Uma boa resistência. O talento defensivo dele ali deixa um pouco a desejar. Ele é um meio de ligação mais pra produção. É orquestrador. Ou seja, é um cara pra dar o passe. Porém, existem melhores. O Dani Sebadius deixa um pouco a desejar em alguns aspectos. Mas é uma cartinha legal assim pra obter sim. Se você não tem outro jogador melhor ali de meio de ligação, vale a pena. Vem também o Héctor Bellerin em lateral. O Héctor Bellerin tem muita velocidade. 99 de velocidade, 96 de aceleração. Cobre bem a parte defensiva. Esse Héctor Bellerin tá até legal. O passe alto e rasteiro que não é bom. Ou seja, o Héctor Bellerin tem que sempre ficar um pouco mais atrás. Como ele é zagueiro ofensivo, né mano? Você tem que sempre tá puxando o Héctor Bellerin pra trás. Por quê? Porque o cara não dá um passe bom. O cara tem um passe ruim, mano. Ou seja, não tem lógica. A gente ir com o Héctor Bellerin pra frente pra ele dar um passe errado. Controle de bola, drible, condução e equilíbrio legais. Ó, tá um bom lateral essa fichinha do Bellerin. Essa cartinha dele tá bacana, vale a pena sim. Vem também o Gabriel Magalhães, 95 de over, tá? E esse zagueirão é top. Cabeçado 92, impulsão 93, talento defensivo 94, desarme 95, agressividade 93. Aqui sim vale a pena você obter um zagueirão. 85 de velocidade ainda. Tem um bom passe rasteiro, 87. Bom contato físico e resistência muito boa, tá? Ele é um estilo destruidor de jogada. É um estilo Vierá. Chega pra acabar com tudo, beleza? Não quer saber, muito bom mesmo. Bom pra obter o Gabriel Magalhães. Rounding, 91. O outro zagueiro, pra vocês verem. Esse pega só 91, tá? E diferente do Jones lá, mano. Olha só. Desarme 92, talento defensivo 93. Agressividade 90, impulsão 94. Cabeçado não é tão legal. Ou seja, não vale a pena. Beleza? E também o Saka. Pegando 95 de over. Uma pena ser MLE, mas bem apelão. Pra quem gosta dessa função de MLE. Bastante velocidade, passe alto e rasteiro legal. Controle de bola, drible, condução e equilíbrio. É um cara muito bom ali. Vem versátil esse Saka, pessoal. Bom, galera. Agora a gente vai do Clube Selection do United. Beleza? Começando com o De Gea, que vai pegar 94. Vai dar bastante apelão. 99 tudo. A ficha de goleiro. A impulsão dele, que é um pouco fraca. Mas o De Gea, vocês sabem, né? Ou ele franga ou ele mita. Esse daqui vale muito a pena ser em busca dele. Tá bem apelão. Vem também o Bruno Fernandes. Meia atacante, ó. Excelente. Talento ofensivo, finalização, força do chute. Chutando bem com a perna direita e esquerda, né? Controle de bola, drible, condução e equilíbrio. Bem legais aí. Bem razoável. Bom passe alto, bom passe rasteiro. Boa velocidade e aceleração pra ele ali como meia. Tá bem legal. Contato físico não é tanto, mas a resistência é 94. Ou seja, vai correr o jogo todo. O Bruno Fernandes tá muito mito. Vale a pena demais. Vem aí também o Martial, cara. Pegando 96 de over. E o Martial é o estilo aí também artilheiro. 96 de velocidade, 94 de aceleração. Não tá muito bom com o passe. Mas ali na frente o Martial resolve, decide. Tá muito apelão também essa cartinha dele. Controle de bola, drible, condução e equilíbrio. Finalização 95. Talento ofensivo ali 90. Força do chute 92. Cara, muito bom esse Martial, cara. Vai valer muito a pena. O Ambi Saka. Esse sim também vale muito a pena. Boa velocidade, aceleração, agressividade, desarme, talento defensivo, condução firme, equilíbrio. E o Ambi Saka é zagueiro defensivo. É isso que a gente quer no lateral. Um Ambi Saka da vida. Muito bom mesmo. Se eu obter esse Ambi Saka, com certeza será titular. Se ele tiver condição boa. Muito bom esse Ambi Saka. Vale muito a pena, pessoal. Maguire. Zagueirão Maguire. Lento, né? Muito lento. Mas tem bom talento defensivo. Desarma, agressividade. E a cabeçada desse Maguire veio boa. 93. Impulsão também. E contato físico, 99. Esse Maguire tá bem apelão. Lindelof. Outro zagueiro, né? Lindelof. 93. Tá? Cabeçada 89. Impulsão 92. Já fica difícil. Talento defensivo bom. Desarme razoável. E agressividade muito boa. Boa velocidade. Aceleração não tem tanto. Bom contato físico e resistência. Tem um bom passe alto e rasteiro também. Porém, Lindelof. Aí, cara. É bem complicado jogar com Lindelof, tá? O Maguire ainda é razoável. Lindelof, mais ou menos. Não dá, não. Não vale a pena. O Maguire nem um Lindelof, não. Beleza? Rashford. Outro cogitado pra vir como destaque por e-futebol points. Negando 95. O Rashford é bom no talento ofensivo. Finalização e força do chute. Controle de bola. Driba e condução em equilíbrio. Tá legal. Passe rasteiro ruim. Passe alto razoável. Chuto colocado ruim. Curva legal ali. Boa velocidade e aceleração. Então, é uma ficha aí, digamos assim, que deixa muito a desejar em vista do que a gente tinha do Rashford. Se fosse um Rashford 97, seria bem melhor. Mas, é isso, cara. Se vir por e-futebol points, vale a pena obter sim. Vem também o Greenwood. E aí é onde a gente quer chegar. Greenwood 97. Cara, muito bruto esse Greenwood. Muito bom, pessoal. Talento ofensivo. Finalização. Força do chute. Chutando bem com as duas pernas. Controle de bola. Dribble. Condução. Equilíbrio. Cara, bom passe rasteiro. Passe alto não é bom. Tem uma boa velocidade e aceleração. Resistência até legal pra ele. Beleza. Mano, você pode olhar assim. Nossa, cara. Só tem... Não. O Greenwood é apelão. Até a cartinha normal do Greenwood, ela é absurda. Tá? Eu gostei demais da gameplay do Greenwood. E, cara, vale muito a pena se obter. Vou em busca desse Greenwood. Tá? Porque vale a pena demais ter esse cara no time. Dá pra jogar também de centroavante. Muito apelão. Porém, ó. Ele obtém mesmo a potência máxima de ponta, né? 97. Mas de centroavante ficar 95. Talvez se a gente colocar um aprimoramento, ele fique melhor, né? Mas vamos ver aí. Quando a gente conseguir ou não, esse Greenwood vai estar muito top. E McTominay, por último aqui. McTominay que é uma decepção, né? Deveria ser bem melhor, tá? Essa cartinha do McTominay. Assim como a cartinha normal, é ruim. A cartinha destaque também não é boa, não. Beleza? Controle de bola, drible, condução ali razoável. Espacial e rasteiro legais, tá? Tem uma boa agressividade ali no meio. Boa impulsão, tá? Ele é bem defensivo também. É um meio versátil, né? Velocidade e aceleração legais. Contato físico e resistência bons ali. Beleza? Porém, McTominay, geralmente na gameplay, ele deixa um pouco a desejar. Beleza, galera? E agora vamos olhar os gratuitos do São Paulo. Começando com o Daniel Alves, vai 92 de over. Daniel Alves que ainda tem velocidade e aceleração legais. Tem um bom passe rasteiro, passe alto. Talento defensivo e desarme ali, tá? Daniel Alves bola preta, né? Faz muito tempo que a gente não vê o Daniel Alves black. Cara, não vale a pena. A não ser que você seja fã. Beleza? Thiago Volpi. Apesar de pegar só 91, o Thiago Volpi veio com talento de goleiro muito bom. Reflexo e alcance de goleiro legais, tá? A impulsão não tá muito legal, não. Tem uma firmeza do goleiro, afastamento até ruins. Mas, ele tá bem apelão. Essa cartinha do Volpi tá absurda, tá? Apesar de pegar só 91, apesar de não parecer que é apelão, sim. Defende muito, tá? Já vi até pessoal falando que pega mais que o Khan Legend. Mas aí, cara, eu acho assim, que é o seguinte. Depende muito de como tá o jogador. E acho que o Thiago Volpi aí, realmente, essa cartinha tá bastante apelona, tá? Vale a pena. É de graça, né, mano? Não tem o que fazer. Se vir, você tem que usar. Vem também o Reinaldo. Reinaldo 92 e a ficha do Reinaldo aí, cara, digamos assim, é uma coisa... Nossa, mano. Cara, não vale a pena não, mano, usar não. Só velocidade aqui no Reinaldo, velho. Difícil. Brené. O Brené vale muito a pena utilizar. Bom talento ofensivo, finalização, controle de bola, drible, condução e equilíbrio. Não tem um passo legal. Tem uma boa velocidade, aceleração, contato físico e resistência ali tá razoável. É um jogador que puxa a marcação. É um jogador centroavante legal. É um estilo também de artilharia. É um Brené bem apelão, cara. Vale muito a pena ser tê-lo no seu time. É um cara novo, 20 anos. Evolui muito, né? E, mano, essa cartinha do Brené, ela tá apeluda demais. Absurda mesmo. Igor Gomes pega 94. O Igor Gomes tem um bom passe rasteiro. Um passe alto até legal. Controle de bola, drible, condução razoável. Estalento ofensivo, finalização e força do chute também. Velocidade e aceleração legais e uma boa resistência. Jogador de infiltração. Assim também como é o Cruyff. Muito legal aqui. Essa cartinha do Igor Gomes também tá bem bacana. Se você pegou, pode testar que tá legal. Tietê Perninha. Ficha do Tietê Perninha é como a do Reinaldo. Ela é uma decepção. Não vale a pena, não. Diego Costa pega 92. Zagueiro. Mas tem, ó, o Impulsão 96. Cabeçada ali é até legal pra ele, né? Que não é um jogador tão top. 92 de talento defensivo. Desarme é ruim. Agressividade ali legal. Tem uma boa velocidade, aceleração, contato físico, resistência razoáveis. É 92, mas tá legal, viu? Gabriel Sara. 91. E é um meio atacante com passe. E velocidade razoáveis. Bom controle de bola. Mas é só isso, cara. Deixa muito a desejar. Então, o que vale a pena aqui do São Paulo se você tirou é o Brenner, tá bom? E vale a pena também o Igor Gomes e Diego Costa. Esses três aí são os que mais valem a pena no São Paulo. E agora chegou a hora da verdade. Vale a pena ir em busca do Neymar? Bom, cara. Sinceramente, falando pra vocês aqui, não. Esse Neymar só tem mais um de atributo acima do jogador Neymar normal 96. Ele pega só 97 e é um jogador que vai, digamos assim, fazer pouca diferença um de atributo. Beleza? Vamos então olhar pra ficha do Neymar. Não é o atributo só de ficha total, como 97 de overall e o outro Neymar pega 96. É um de atributo em quase tudo da ficha. Talento ofensivo aumenta 1, finalização aumenta 1, força do chute aumenta. Controlo de bola, drible, condução ali aumenta no... Se eu não me engano, no controle de bola e no equilíbrio, tá? Cara, é uma ficha do Neymar bem apelona, sim. Tem um bom passe alto, rasteiro, chute colocado e curva, boa velocidade e aceleração. É um Neymar bom. É um Neymar que dá sim pra você jogar. É um Neymar muito apelão. É como eu falei. É melhor pegar três bolas pretas repetidas e trocar por um Neymar normal que ir gastar feito louco atrás desse Neymar aqui. Não faz diferença quase nenhuma, mano. O Neymar normal também é bem apelão. Vale a pena ir buscar? Não vale, cara, na minha opinião. Mas a gente vai tentar pegar ele, né? Pra ver a gameplay, pra fazer teste pra vocês verem na prática, beleza? Benny Eder, também muito bruto, muito apelão da última vez que veio também. Continua apelão. É uma cartinha muito boa o Benny Eder. Sempre vem bruta. Boa velocidade e aceleração pra ele. É um estilo artilheiro, tá? Controlo de bola, drible, condução, equilíbrio, talento ofensivo, finalização. Chutando bem com a perna ruim. O Benny Eder, muito bom, muito bruto. Depay, outro cara também que é bem apelão, apesar só de pegar 94 de over. Bom talento ofensivo, finalização, força do chute, controle de bola, drible e condução. Um bom passe rasteiro. Boa velocidade, contato físico razoável e uma resistência também boa. Jogador de infiltração. Então, manos, é muito apelão também esse Depay. Cossioni, zagueirão, Cossioni, tá? Ficha técnica ali, 90 de cabeceio, 92 de impulsão, 96 de desarme, agressividade, 94, talento defensivo, 93. Pra um zagueiro, essa ficha do Cossioni tá absurda, apesar de só pegar 91. Vale muito a pena. Dolberg, outro centroavante, muitos centroavantes, né? Dolberg tem uma ficha aí de velocidade e talento ofensivo. Controle de bola e drible e condução ali estão razoáveis pro Dolberg. Vale a pena? Não vale a pena ir em busca, mas se você tirar, dá pra testar se não tiver um jogador melhor. Lafonte, goleirão, pega 93 e olha só esse Lafonte, cara. Impulsão, 96, vai pular pra caramba. 93 de contato físico, 99 de talento de goleiro, firmeza do goleiro, 96, tá? Afastamento de bola, 94, 99 de reflexo, alcance do goleiro, 96. Ele é bem alto, tá? Lafonte tem 1,93m, ou seja, é um goleiro muito apelão, cara. Vale muito a pena esse Lafonte. Traorê, 90, zagueirão. Ficha técnica ali, digna de um bola ouro, né? Não vale a pena, não. Camara, o Camara tem uma ficha boa, cara. Cabeceu, deixa um pouco a desejar sim, mas tem boa impulsão, talento defensivo, desarma, agressividade, todo equilibrado. Boa velocidade, contato físico ali e resistência tão legais. Eu acho que nerfaram um pouco o Camara. Tem um bom controle de bola, drible, condução, equilíbrio, passe rasteiro, passe alto. Nerfaram um pouco, o Camara era bem mais apelão defensivamente. Mas ainda vale a pena, apesar de pegar só 93. Camavinga. Esse aqui é absurdo. 97 de over. Camavinga. Controle de bola, drible, condução, equilíbrio, passe rasteiro, passe alto, bom defensivamente, desarma, agressividade ali. Talento defensivo, velocidade, aceleração, contato físico e resistência. O Camavinga é um meia de ligação ou um volante. Perfeito demais. Esse vale a pena demais você ir em busca. Vem também o Delort. Delort, 91 de over. Muito fraco. Não vale a pena. Não vou olhar nem a ficha, cara. Muito ruim mesmo. Renato Sanches. Outro meia de ligação, apesar de só pegar 93 de over. Tem bastante velocidade. Controle de bola, drible, condução. Também não vale a pena. Mamá Balde. Também só velocidade. Não vale a pena. Torre. Um jogador de centroavante ali com bom talento ofensivo. Controle de bola, drible. É um bola ouro ali, apelão. Boa velocidade, aceleração, contato físico, cara. Vale a pena isso aqui, hein? Pra testar, hein? Deou. Volante. Ruim demais. Não vale a pena. Se socou. Outro volante. Cara, um bom desarme, agressividade, cabeçada, impulsão, velocidade, contato físico. Cara, esse volante aqui vale a pena. Se socou. Muito bom. Nian. Centroavante. Bom talento ofensivo. Finalização, controle de bola, drible, cabeçada e impulsão razoável. Boa velocidade, aceleração, contato físico e resistência. Vale a pena ainda obtê-lo. Beleza? Vem também o Laporte, zagueiro. E, cara, o Laporte não vale nem a pena você olhar pra cara dele, mano. Tá muito ruim esse Laporte. Camara. Outro meio de ligação. Uma ficha até equilibrada, tá? Porém, também não vale a pena. Do correr. 92. Volante. Não vale a pena. O volante que não marca é muito ruim. E também ali tem o Monnier, tá? Outro centroavante também que não vai valer a pena. Ou seja, poucos jogadores aqui valendo a pena nesses fanchois. Então, manos, se você tá pensando em ir atrás do Neymar, pensa duas vezes. Porque esse Neymar aqui é quase a mesma coisa que o normal. E agora, manos, por último, mas não menos importante, os Iconic Moments. Começando aqui pelo Cacilhas, cara. Que vai pegar 94. Sem aumento de clube. Ele já é bem apelão. Tudo do goleiro ali no 99. Menos firmeza e afastamento, tá? É um goleiro muito bom. Impulsão 98. Esse Cacilhas vai ser bem melhor que a versão anterior, que falhava um pouco, né? Esse pega 95 com aumento de clube aqui. Vai ficar muito top. Impulsão vai pra 99. Ou seja, vai saltar pra caraca. Então, tudo dele vai pro 99. Menos firmeza e afastamento que fica o 97. É um goleiro muito mito. Beleza? Tem também o Guti. O Guti pega 93, tá? E é um bom meio de ligação sem aumento de clube. Porém, com aumento de clube é onde ele vai desenvolver seu potencial. Bom passe alto, rasteiro, chute colocado, curva, velocidade e aceleração razoáveis. Marca bem também. Boa agressividade no meio. Controle de bola, drible, condução e equilíbrio. Talento ofensivo, finalização, força do chute. E bate bem com as duas pernas, cara. Vai ser absurdo esse Guti pro seu meio de campo. Lembrando, usando o uniforme do Real. Backhand. Sem o uniforme, ele pega 95. Com aumento de clube, usando o uniforme, ele vai a 97. E, cara, muito se fala. Esse Backhand é bom? Esse Backhand é melhor do que o do United? Não, o do United é melhor. Mas esse Backhand aqui também é absurdo. Inclusive, talento ofensivo, finalização, força do chute. Esse Backhand aqui é muito top. Controle de bola, drible, condução. Passe alto, rasteiro. Chute colocado, curva. Velocidade, aceleração, contato físico, resistência. É equilibrado demais. Volante, meio de ligação, meio atacante e MLD. Tudo no 97. Esse Backhand é absurdo. E, se eu não me engano, colocando aprimoramento de posição. De volante, ele vai para 99, tá? Então, manos, muito bruto mesmo esse Backhand. E vale muito a pena se obter esses caras do Real Madrid. Então, manos, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês a escolherem os melhores jogadores para vocês contratarem. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Está aparecendo logo aqui em cima da minha cabeça. E, do outro lado, vídeos anteriores bombando no canal. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima, hein? Valeu demais!